Olá, esse é mais um Imprensa Entrevista, hoje com o Nassif. Nassif, muito obrigado por me receber. Um pouquinho da sua história. Você veio da grande mídia, né? É, eu passei na Veja lá atrás, passei pelo Jornal da Tarde. Hoje fui para a Folha e ainda nos anos 80 eu montei um programa independente. Eu montei a minha empresa, que era a Agência de Dinheiro Vivo, que foi a primeira empresa de informações online, que transmitia através de terminais de bolsa. Comecei com um programa de TV? Era o programa da Abril Vítico, quando abriu acabou o contrato com a Gazeta, eu montei o meu programa. Na época eu recusei convite para ser comentarista da Globo, porque eu queria ter a oportunidade de dar a opinião própria. Passei um tempo na Folha, nesse período, saí quando tive uma encrenca com o Sarney, depois voltei, passei pela Bandeirantes, passei pela Cultura, Record, aquela trajetória. E em 2005, 2006, daí me fixei no bloco. E aí começou com Brasilianas? Não, eu comecei com o Dia do Vivo, eu já tinha o Dia do Vivo desde os anos 90, o blog, o portal, as agências. Depois tinha um blog na UOL, quando eu saí da Folha, daí o IG me contratou na época lá, daí eu fiquei... O GGN foi montado em 2013, se não me engano, todos. Daí a intenção foi sair da área estritamente econômica para um negócio mais amplo. Entendi. E aí você sentiu necessidade de criar uma editoria sua, por que motivo? Eu sempre tive ideias dos anos 80, lá muita dificuldade em conviver com estrutura hierárquica. Eu consegui um bom espaço no Jornal da Tarde e na Folha, primeiro com o Dia do Vivo, depois... Porque eu dava as contrapartidas, que era a leitura para o jornal. E no Jornal da Tarde eu criei o Jornal do Carro, que existe até hoje, o seu dinheiro. Na Folha ajudei a implantar o Datafolha, eu criei o Dinheiro Vivo lá. Fui membro do conselho editorial da Folha, mas sempre muita dificuldade com estrutura burocrática. Eu fiquei um tempo como secretário de redação da Folha, três meses e pedi demissão, porque... E você tratar com... Os jornais são muito complicados, com aquelas restrições de cobertura, tudo é muito complicado. Tive um tempo maior na Folha, na minha segunda volta, porque foi um período excepcional, acho, na imprensa brasileira, de abertura de espaço. Então não havia restrições. A partir de 2004, 2005, o jogo mudou. Começava a ter mudanças na orientação da mídia, de influência do Roberto Típita, na época que veio com o padrão Murdoch para cá. Daí não dava mais. E daí você passou a ter uma influência muito grande dos banqueiros de investimento também sobre a mídia, Daniel Dantas, André Esteves. E daí eu senti que aquele clima de pluralidade que existiu nos anos 90 tinha acabado. Você teve alguma dificuldade para fomentar financeiramente esses veículos, o GGN, o Diogo? É, eu tive, tive, tive muita dificuldade. Nós tínhamos uma newsletter que chegou a ter 10 mil assinantes num certo período aí, mas eu diria que como gestor eu não sou grande coisa não, sabe? Eu tive visão de futuro lá atrás, lá com a montagem do dinheiro vivo. Quando eu saí da Folha, nós tínhamos aí um conjunto de patrocinadores para eventos e tudo. Daí começou um cerco em cima de patrocinadores privados, movidos pelo Serra e por outros aí. Daí você foi estreitando. Quando, num certo momento, a SECOM criou a mídia técnica, abriu espaço para publicidade mais de estatais, não do SECOM. Essa ideia de que o SECOM, que a SECOM... E por uma razão muito simples, as barreiras de entrada para entrar no mercado publicitário era o Instituto Verificador de Circulação, para a imprensa escrita e para a televisão e box. Então, você tinha que estar no IVC para... Quando vem a internet, não. Você tem a medição de audiência. Então, se você tem um custo por visualização, por mil visualizações, se você faz jornalismo, vale tanto para você quanto para o Estado quanto para o Globo. Então, digamos, essa mídia técnica, que depois a imprensa começou a dizer que era dinheiro do PT para... Pelo contrário, a dificuldade que a gente tinha com a SECOM era muito grande. Era muito grande por barreiras que criavam para... Quem gosta de ser mais realista que o reino? Mas foi um período que deu para avançar no campo. Depois, quando vem o governo Temer, daí ele dá um corte geral. Ele proíbe. Ele cria um filtro ideológico lá. Então, a imprensa escalou. Porque a imprensa considerava que toda publicidade que não viesse para os canais oficiais era forma de subordo. O jornalismo que a gente fazia é um jornalismo tão ou mais legítimo do que eles. Daí, quando você pegava o Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, criavam comissões para discutir liberdade de imprensa, mas só dos grupos grandes. Que eram os mais fortalecidos. Se você faz uma ação contra a Folha, contra o Estadão, contra a Globo, você tem um departamento jurídico. Então, nós passamos a ser alvos de ações judiciais de todo lado. É um checo complicado. E hoje você tem o quê? Você tem Google, YouTube, tudo como fatores de publicidade. E você trabalha com assinatura? Nós começamos com assinatura também. Hoje o modelo de negócio tem que ser diversificado. Uma parte você tem a programática, uma parte menor a publicidade direta. Esse clima de polarização que se criou a partir de 2012, 2013, afastou a publicidade privada do site, porque passaram a ser visados. Você tem um pouco do YouTube também. Então, você vai compondo por esses canais. Tá. Inacife, como você vê? Você comentou por cima que o clima de pluralidade dos anos 90 mudou na grande mídia. Como é que você vê a grande imprensa no Brasil hoje? É, perdeu rumo. Ali é aquele período, especialmente... Veja bem, nos anos 90, ela descobre o jornalismo sensacionalista. O que você tem historicamente? Você tem o jornalismo de opinião, que é aquele jornal que discute os grandes temas nacionais. O Ginas Haltari, o Nostal Post, o New York Times. No Brasil você tinha, era Globo, Folha, Estado, até um certo momento a Veja. E aí você discute temas nacionais. E você tem o jornalismo tabloide. Aqui, depois da campanha do impeachment, foi uma campanha... O impeachment do Collor, que o Salanto não foi nem da Dilma, e aí já estava deteriorado tudo. A campanha do impeachment, a imprensa ganhou popularidade. Todos os filtros que você tinha na ditadura... Porque na ditadura você tinha muito filtro. Por quê? Porque se qualquer coisa fora do pinico, fora os temas políticos vetados, você estava ameaçado. Então era uma imprensa cautelosa. Quando libera tudo, o partido do governo do Sanei, e ela descobre o poder que ela tem de manipulação de opinião, daí você teve abuso de toda a ordem. Nos anos 90 eu passei, além do jornalismo econômico, que é a minha área, eu passei boa parte dos anos 90 denunciando crimes de imprensa. Tem um livro aí, jornalismo dos anos 90, que paga 25 crimes de imprensa. Não é isso? Escola Base, Babodega, Chico Lopes, Todos esses crimes de imprensa, porque eles descobrem os factoides. Descobre que se pegar uma notícia e fizer um escândalo, com a credibilidade que ela ganhou com o impeachment, embora a cobertura do impeachment tenha sido o primeiro pecado mortal da imprensa, porque qualquer besteira passava lá, desde que atendesse a gana do leitor contra o Collor. Aliás, as grandes jogadas do Collor não foram apuradas, porque demandavam trabalho. Então ela foi perdendo rumo com esse jogo sensacionalista. E passou a perceber que ela tinha muito poder político, voltou um poder político. Porque a Globo, mesmo sendo apoiada pela ditadura, ela não era poder autônomo. Ela passa a ser poder autônomo quando vem a democracia e passa a ter influência sobre os eleitores, sobre a opinião pública. Então, a partir dos anos 2000, daí o negócio começa a se degringolar por quê? Você tem a grande crise da imprensa. Os anos 90 foram os anos de maior lucro da história da imprensa, não só no Brasil, no mundo. Na imprensa escrita, estou falando. Porque eles tinham os classificados, tinham a publicidade nacional, altas tiragens. Então foram anos muito... E daí eles fazem grandes investimentos. Na década que, quando vem a mudança do câmbio, em 99, quebra todo mundo. Vai ter que se ajeitar. E daí, simultaneamente, vem a internet acabando com as barreiras de entrada. Antes você não conseguia entrar aqui. Você vê um grupo americano. Rádio, televisão é concessão. Não tem espaço. Para entrar em imprensa escrita, você tem a legislação. Não pode mais que 30% do capital em mãos estrangeiras. Então você tinha toda a blindagem. E era uma imprensa nossa que criticava toda a forma de protecionismo, mas se protegia com essa legislação. Quando vem a internet, eles percebem que vem um bicho novo aí e as barreiras de entrada acabaram. Então eles... E o modelo de negócio sabiam que estava condenado. Então o que eles fazem? Roberto Tíbida, que era o cara mais antenado com esses movimentos da mídia americana, percebe no Murdoch, o australiano que vai para os Estados Unidos, o caminho. Ou seja, vamos nos endividar aqui, pegar, comparar para todo lado aí e vamos virar força política protagonista. Não somos mais aqueles que apoiam as forças políticas. Nós somos a própria força política. E passa a instrumentalizar a direita. Trazem um discurso de direita para a criação do inimigo. A campanha do Obama foi uma das campanhas mais sujas da história. O Obama era filho de terrorista, era terrorista, aquele negócio todo. Passando... E a visão qual era? Com redes sociais, você tem uma desorganização do mercado de opinião. Quem são os maiores perfis das redes sociais? São os grupos de mídia. Então vamos usar isso aqui em nosso favor. E daí você tem toda essa campanha suja contra o Obama que o Robert Tivita traz para cá. Então quando a imprensa começa a bater aqui na venezuelização, o alvo não era esse. O alvo era colocar um governo de joelhos para impedir, para ficar apoiando a imprensa contra a invasão de outros grupos que estavam entrando no mercado. E no começo eles achavam que era a empresa de telefonia, mas depois se viu que eram as redes sociais. As redes sociais e... Hoje você tem todas as áreas aí, esporte, tudo, sendo ocupado aí pelas empresas estrangeiras. E daí eles dão início a essa chamada jornalismo de esgoto aí, que foi a... a degradação máxima da imprensa. Uma degradação que você diariamente você pegava qualquer tema, pegava lá a compra de uma paçoca com cartão corporativo e ficava uma semana de escândalo. Pegava o Haddad aqui, o Haddad criava uma ciclovia, hoje é visto aí como grande feito aí, cada ciclovia que abria eles pegavam os problemas que ocorriam e faziam aquele carnaval. O vermelho porque é do PT, essas bobagas. Nós não estamos falando, isso aí não estamos falando de fake news, nós estamos falando da imprensa que usava isso. Você pega a redução de velocidade, redução de velocidade, que é uma norma civilizatória em qualquer grande metrópole do mundo, aqui virava a representação da UAB estimulada pela mídia. Então, e nesse período, a mídia hoje, o que ela tenta? Quando entra Bolsonaro, ela tenta se reconciliar com aqueles valores que deveriam ser os valores da mídia, de defesa das liberdades, defesa dos direitos fundamentais. E é coisado, que abre espaço para colunistas que no período anterior fizeram toda a sorte de factórios e de manobras. E eles estão respirando, aliviados agora. Porque agora eles têm uma maneira legítima para levantar que são os abusos do Bolsonaro. Um pouco tentar recuperar uma credibilidade que já não tem mais. Isso. Então, você tem hoje pessoas, jornalistas aí que faziam carnaval. Nossa senhora. Eu peguei um... Eu fui lançar meu livro em Brasília, veio um rapazinho conversar comigo, me agradecer. Eu queria te agradecer muito. O quê? Ele foi... Ele trabalhava no... Funcionário de carreira, trabalhava no Palácio e ele... De um... De um computador da rede do Palácio, ele, por conta própria, entrou no perfil de dois jornalistas da Globo e colocou que eles erravam previsões econômicas, uma coisa assim. O carnaval que fizeram na época, que as milícias do PT estavam... E a Dilma, que caiu em todas essas aí, transformou uma coisa, uma coisa besta. Na época, era gozado que... O meu perfil na... na Wikipédia lá, era diariamente os caras colocavam os maiores abusos, não tinha estrutura para conseguir... Então, duas afirmações, o sujeito foi, até hoje, pagando pecado aí por conta de um... E ele falou, e tudo que eu coloquei era linkado com jornais, era... Então, hoje, esse pessoal começa a descobrir, voltar a tentar legitimar, mas é uma legitimação parcial, porque eles pegam a lei, o arbítrio, e trazem até aqui. Aqui é o arbítrio. Tratar todo crítico como inimigo, que nem a Veja fez, colocava o Mainat para detonar os jornalistas que não... que não entravam nessa frente única aí, e os jornais usavam matérias como álibi para afastar. Que é o mesmo padrão de guerra, desse guerra cultural que o Mordóquio fez, que o Clarim fez, e tudo. Então, você tem o abuso até aqui. Que o auge é a prisão do Lula, a manipulação da Lava Jato e o impeachment da Dilma. Daí entra o Bolsonaro, traz até aqui. O que eles querem? Eles querem trazer aqui. Não querem a democracia. Então, como é que você vende essa ideia? Como é que você pode pegar o Globo aí reclamando contra os abítrios dos abusos do Bolsonaro e tudo, ao mesmo tempo estimulando, pressionando ministros do Supremo aí a não flexibilizar a prisão de segunda instância? Está complicado. e daí, quando você vê esse jogo hoje que fazem em relação a Bolsonaro, eles avançam até um certo ponto. Acumam o Bolsonaro, acumam o Bolsonaro, está pronto para cair, segura. Por quê? Porque a coisa que mais interessa para mim é um governo fraco. Porque daí eles apresentam como a âncora do governo as reformas do Paulo Guedes, que são uma apiração. o Brasil hoje, o Chile hoje é o Brasil amanhã. Está nítido o que vai... Então, fica nesse jogo aí que não consegue se desvencilhar dessa influência, desse liberalismo de mercado, mesmo porque a partir dos anos 2000, principalmente, surge um novo personagem. Anos 90 já tinha começado. Um novo personagem terrível aqui no Brasil, são os novos milionários que aparecem aí no bolso dos bancos de investimento. Tudo que passa é influenciar a mídia diretamente. Porque antes da mídia, o que era a maneira de você influenciar a mídia? Era propaganda, era campanhas publicitárias. Com a entrada da internet no padrão Mordoc, o investimento em novas... As novas tecnologias exigem investimentos pesados. E quem tem o dinheiro são... É o mercado. Então, você tem casos aí como o sujeito da Amazon que compra o Office of Tijona, você tem o próprio Mordoc entrando no... Não, não. O da Amazon comprando o Austin Post. O New York Times, o cara do Slim comprando parte relevante. Mas eles sabem lá fora que você tem que ter a chamada muralha chinesa. Você não pode misturar porque senão você perde. Aqui no Brasil você não tem isso. Esses anos todos você tem empresas familiares de famílias que têm outros interesses. Outros... E usam a imprensa como alavanca para esses outros interesses. Então, como que os jornalistas se comportam aí? Você tem um fenômeno complicado que surge aí a partir dessa premiação do Comunique-se que é... foi... os dois prêmios do Augusto Lunes e de mais um... tinha mais um influencer lá que era bem... que era bolsominio. Daí você fala meu Deus. Então, a contaminação do bolsonarismo chegou na categoria. Então, uma categoria que vota em Mônica Bergamo e vota naquela moça do El País que é uma fantástica jornalista. Ele é lembrou. Ele é lembrou. São pessoas que têm princípios aí de defesa de direitos e tudo aí e votam no Augusto Lunes. Daí você fala meu Deus. Será que a contaminação chegou até na própria corporação jornalística que não consegue diferenciar mais uma coisa de outra, né? Nós estamos gravando hoje para o pessoal que está assistindo um dia depois da agressão do Augusto Lunes ao Guilherme Alves. E o curioso é que aqueles grandes gênios do Pânico falaram para o Guilherme Alves que ele é um jornalista premiado por conta do Comunix, né? De frente para alguém que ganhou um Pulitzer. Quer dizer... Não, não. Vem cá. Se o Glenn não tivesse nenhum prêmio no Augusto tivesse... O Augusto já teve. Ele foi um bom jornalista. Mas o tipo de jornalismo que faz um e outro aí é... Não tem comparação. Inclusive o Glenn. O Glenn é a grande... O grande discurso do Glenn aqui é trazer verdades jornalísticas que não sigam apagadas aqui do jornalismo brasileiro. Quando eu estudava lá atrás, fazia a ECA, o que a gente falava? Com seis meses de redação você aprende tudo que se aprende em quatro anos de curso. Hoje é o contrário. Eu tenho participado de algumas bancas aí. Os alunos que saem das faculdades, você tem que chegar para eles e falar cuidado porque com seis meses de redação você vai desaprender tudo o que você aprendeu em faculdade. Porque esses princípios básicos de ética, jornalística e tudo, que aprendem na escola, nunca as faculdades hoje, mesmo sem a obrigatoriedade do diploma, foram tão essenciais. Quando você vai para a redação é uma coisa maluca. e a coisa mais maluca é o endosso. Porque quando você está em uma grande organização, eu sei disso. Eu tenho premiações aí, toda a minha carreira jornalística aí, em 95, 6, eu fui escolhido por uma pesquisa do Fernando Pacheco Jordão como o brasileiro mais influente, ao lado do Roberto Campos. Então, eu sei o que é isso. Então, quando você está nessa direção, você tem um mercado de palestras que se abre, você tem facilidade para entrar em qualquer... você tem blindagem. Por exemplo, ontem a polícia entrou aqui para me trazer uma intimação da Polícia Civil do Rio de Janeiro porque eu critiquei o Wilson Wittsson. Como jornalista de grupo, você não... Mas daí, para manter isso, você tem que abrir mão daquilo que é essencial, que é a sua convicção jornalística. Então, o padrão do jornalismo, o que é o jornalismo? É um arquipélago de caráteres, de talentos. Eu tenho cada um com seu talento individual, exercendo seu talento individual, vem o jornal e monta o mix. Mas cada qual mantendo a sua individualização, principalmente na parte de opinião. E na reportagem, a notícia se agrada. Você pode discutir interpretação, pode... Pega o Financial Times, você lê uma matéria lá, você fala isso aqui é verdadeiro. Você pode discutir com a conclusão que os analistas deles chegam. Aqui você abriu mão disso. Então, para mim, poder fazer parte desse contexto, e agora, com essa mistureba com o Twitter, todo mundo tem que ser celebridade. Então, você tem aquela intimidade, as mochinhas fazendo o charme aqui para o leitor, os jornalistas mostrando como eles são bem intencionados. Mas você não pode sair do cerco. Então, é complicado. E daí, quem quiser fazer carreira, tem que se enquadrar nas regras. E daí, se enquadrando nas regras, você cria todo esse visto. Você fala o seguinte, vou dar um exemplo aí. Nós levantamos que no condomínio do Bolsonaro, a parte de telefonia permite se transferir para o celular da pessoa. E fontes lá de dentro me disseram que no caso do Bolsonaro, ou com o telefone fixo da casa, no caso do Bolsonaro é para o celular dele. Ninguém entrou. A Folha colocou ontem lá, suspeitas que a ligação pode ser para o celular do Bolsonaro. Isso aí desmonta todo o álibi dele. Mas consultada, a presidência não respondeu. E acabou. Você pode perguntar para o suspeito se ele é suspeito? Você pode até perguntar, mas a matéria não pode acabar aí, né? Não pode, mas você pode perguntar. Então, você vê, agora a Veja, a Veja dá uma capa agora que ela vai ouvir aquele porteiro que não era o porteiro que fez a anotação no condomínio daquela visita específica do Queiroz lá, esqueci o primeiro nome dele, que não é o Queiroz famoso lá. Ouve e fala, não, esse aqui que é o porteiro e ele diz que o sujeito foi para a casa do Rony Lessa lá. Mas foi, que naquela ocasião, não foi naquela ocasião, como um ponto se explica o depoimento. Então, digamos, o jornalismo ele tem esse respiro, porque hoje quando você pega o jogo político, a centro-direita, o que ela tenta? Ela é uma parte muito ruim do... dessa polarização, eu sempre achei que o jornalismo era espaço de mediação. Nós fizemos uma frente em 2010 contra o Serra, que era a grande ameaça lá, o Serra achou de jornalistas sujos ou progressistas. Frente é um horror, não é jornalismo, frente é militância. Eu achava, o Partido de 2010, quando encerrou, teve um seminário de encerramento da frente, agora é cada cor na sua. Nós compartilhamos aqui de valores semelhantes, defesa da democracia e tudo, mas visões diferentes de mundo. Mas com a polarização, nem isso é possível mais. Nem isso é possível, porque você depende de cliques dos leitores. Com essa polarização, se você coloca cinza, você fala, isso aqui, você tem esse aspecto, vamos pegar a PT, tem esse aspecto positivo, tem esse aspecto negativo. O cinza já não é aceito. o jornalismo está em uma fase horrorosa. Então, você fica a guerra de narrativas. Ontem eu participei de um evento onde, o que é interessante lá na filosofia, onde se discutia, a direita conseguiu montar o WhatsApp, tudo, precisamos montar o WhatsApp também. Isso não é jornalismo. Não, claro que não. Isso é militância. Mas então, você fica naquela, como que nós conseguimos mudar a narrativa da direita? Não é jornalismo. O jornalismo, você tem que tentar entender contextos, contextualizar e colocar visões diversificadas com a sua opinião. Mas você tem que dar os elementos que te levaram àquela opinião para que o leitor questione, veja o que é correto e questione aquilo que ele discorda. Mas o emborrecimento é tão grande que você entra no Twitter hoje, você pega juristas de belíssimo nível. que o negócio deles é a guerra de narrativas no Twitter. O que é a guerra de narrativas no Twitter? Em qualquer tema complexo, você pega aquela frase lacradora e coloca lá. Então, vai ser complicado você refazer o discurso público porque o baniqueísmo pegou todo mundo. Todo mundo. E como é que você vê a mídia progressista, o trabalho da mídia progressista? Bem nesse sentido que você fez uma separação bem clara. Olha, isso aqui não é jornalismo, isso aqui é militância. Até que ponto a mídia progressista esbarra nesses limites? Ela tem uma armadilha aí que não pode ter cinza. Mas eu diria que o jornalismo dos últimos quase dez anos foi feito, o verdadeiro jornalismo foi feito pela mídia, essa mídia contra-hegemônica, digamos, para não... contra-hegemônica. quando você pega a Lava Jato, onde estava o jornalismo? As descobertas, as grandes sacadas, as interpretações diferentes, enquanto a mídia convencional era uma repassadora de release da Lava Jato. Escandalosamente. Eu participei uma vez de um evento em Tiradentes, organizado pelo saudoso Andalho Dantes. Onde tinha pessoal da grande mídia e fomos discutir cobertura. e daí uma repórter até muito experiente que já estava fora do mercado, lá para as tantas, o marido tem cargo relevante aí, falou, se você estivesse lá, o que você faria? Gente, eu faria o óbvio, não seria o repassador de release, pegaria cada informação, pegaria o outro lado, questionaria os dados para ver se... Eu falei, a primeira coisa que eu faria seria te contratar para fazer reportagem. E nunca foi tão fácil fazer reportagem. Nunca foi tão fácil. As informações estão disponíveis, você tem que saber juntar as informações e contextualizar. Tem que saber entender, ter discernimento, o que é escândalo, o que não é escândalo, o que é uma evidência forte, o que não é evidência forte, mas nunca foi tão fácil. Pega essa questão do seu telefônico lá do condomínio do Bolsonaro, vem para o WhatsApp, uma pessoa que conhece, que conhece alguém que conhece, traz informações relevantes, você checa as informações, confia ou não confia na credibilidade da versão que te apresenta e vai para a internet para buscar informações sobre o sistema de telefonia e como funciona. Nós levantamos coisas aqui. Uma vez, a polícia federal me intimou, até educadamente, para um inquérito, aqueles inquéritos que eles abriam para pegar dissidentes lá. Nem sabia o que era, rapaz. só no dia, lá três caras com aquele bancado inquisitorial falam, não, daí me explica o que é o inquérito. Tem setores da inteligência, da polícia que estão espalhando dossiês, vendendo dossiês por aí. Nós queremos saber se você teve contato com esse material. Daí me apresenta o material. Daí eu li na hora, na frente dele, falei, eu conheço perfeitamente esse material. Como que você conhece? Eu escrevi e eles copiaram. Mas por que isso aí? Lá atrás, minha companheira México, em linguagem de educação, inclusive, me contou a barra pesada das APAES. Eu publico a tela sobre as APAES. Isso aí em 2012, 2013. Daí vem alguém e fala, vai na Secretaria de Educação de Curitiba e vê o que está acontecendo lá. Flávio Arnes, que é o patrônio das APAES, infelizmente, é sobrinho do doutor Paulo Evaristo Arnes, e da Zilda Arnes, disponibilizando 450 milhões de reais para as APAES do Paraná para competir com a rede federal de ensino e de inclusão. Daí eu entro, procuro lá, a primeira APAES, lá em Nova Califórnia, entro no site deles, eles tinham um clube para 4 mil pessoas com dinheiro da APAES. Tinha uma escola para crianças sem deficiência, apartada da escola para crianças com deficiência com dinheiro das APAES. Daí publiquei denunciando, daí chega um leitor e fala, entre no Tribunal de Justiça do Paraná, vê quem é o advogado de todas as ações da SAPAES. Eu entro lá, Marlos Arnes, sobrinho do Flávio Arnes. E, passa um tempo, vem a Lava Jato, Delação Premiada, entre o Marlos Arnes no lugar daquela Cata Preta. E daí tem o evento na ONU, quem vai representar a inclusão? Rosângela Mouro, diretora jurídica das APAES. Então, você fala, ela que acertava as ações com o Marlos Arnes. De repente, Delação Premiada, que é um mercado milionário, honorários milionários, esse Marlos Arnes sai do nada e se torna advogado. O advogado da Delação Premiada, o único atributo dele é se relacionar bem com o juiz e com o procurador. E diversas denúncias, não foram uma nem duas, muitas denúncias de que a promotoria e o Sérgio Moro obrigavam os clientes a mudar de advogado na hora de aceitar a Delação Premiada. Daí alguém fala, lá atrás, quando eu publico isso, alguém fala, procura um curso tal, é um curso à distância, curso professor, não sei das quantas, que é o pai do Marlos Arnes e da família Arnes. Daí quando você vai ver o curso, é curso para quem presta concurso público. Quem que eram os professores? Procuradores da Lava Jato, delegados da Lava Jato. Depois que a gente denunciou. Então você vê as informações, e eu fiz isso sem sair do computador. Se fosse circunstâncias normais antes da internet, seria dois meses de pesquisa. Nós levantamos Trafigura. Trafigura é uma das maiores corruptoras do planeta. São comercializadoras de petróleo. Quando prenderam aqui aquele Mariano Macontes Ferraz, aqui ele era do borde da Trafigura. Trafigura é uma empresa do nível de Mambed. Ele era do borde da Trafigura. E ele conseguiu esse cabo que ele montou em Angola o maior esquema de corrupção da história. só um dos laranjas lá do presente de Angola tinha um patrimônio de um bilhão de dólares. Ele vem para o Brasil, faz o trabalho da Trafigura junto à Petrobras e faz um frila para uma empresa decal, uma empresa italiana, que era minúscula perto da Trafigura, faz um frila para ter 5% de taxa de sucesso. Ele é preso, quando ele foi preso, os advogados falavam agora chegou do centro da corrupção da Petrobras. Essa história de 3%, 4% em cima de obras, isso aí não é nada perto do que são os valores que envolvem a comercialização de petróleo. Então, agora, de repente, você tem todo o Angu e ele é condenado lá, soltam ele logo depois de prender. Quando ele é preso, todos os jornais Reuters, Bloomberg, Financial Times, todo mundo dando a notícia. Ele pegava uma das empresas mais corruptas do planeta, que tocava porque a sede é suíça também, mas não é uma Petrobras, a Petrobras, ela já dizia que é a mais corrupta do planeta. É uma empresa que competia com Odebrecht em Angola, competia com Petrobras. Daí sai a coordenação dele pelo que ele fez com a decalculação, pelo frila dele. Nós começamos a bater, 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 bater e nada. E daí, como que conseguimos levantar as histórias da Trafigura, com blogueiros de Angola, com blogueiros da Suíça, daí eu fui procurado por jornalistas ingleses, jornalistas suíços, holandeses, querendo as informações sobre a Trafigura. Daí sai no guarda, é uma coisa assim, daí a Lava Jato resolve tirar da gaveta e colocar em frente. esse trabalho é evidente que era um trabalho que circunstanciou mais era o jornalismo da mídia que teria que fazer por ter mais condições e tudo. Mas deixaram de lado todo o jornalismo. Qualquer informação que pudesse atrapalhar a estratégia de prender o Lula inviabilizado politicamente era deixado de lado para não atrapalhar. mas eu conversei ontem com o Leonardo Atuch do Brasil 247 que me disse que uma das dificuldades da mídia progressista na visão dele é justamente a criação de conteúdo. Sair para reportagens e de fato se você olhar a mídia progressista é muito mais uma questão de opinião de artigos de opinião faz uma seleção do que sai na mídia tradicional com outros olhos digamos assim. Como resolver essa questão? Recurso, né? É recurso. Em algum momento você vai ter que ter uma junção de sites e portais cooperativa alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Nós estamos tentando aqui mudar o modelo para algum tipo de escritório de advocacia você vai agregando pessoas com regras de entrada regras de saída alguma coisa assim mas é para isso que porque mesmo hoje sendo muito mais fácil de fazer jornalismo para você ter uma pauta uma pauta inovadora por isso tem que ter um jornalista que vai você tem alguns alguns sites aí que encontraram uma boa solução que é só trabalhar matérias de de fôlego e se financiar por assinaturas ou doações aí como doações de ONGs e tudo que é um modelo por exemplo no GGM nós ficamos um negócio misto aí você fala se eu pegar uma por exemplo nós estamos fazendo uma série sobre a influência externa na Lava Jato dois três meses que você tem que tirar duas pessoas de uma redação restrita e colocar na série a audiência cai se a audiência cai não apenas você perde o faturamento digamos de publicidade mas você perde o leitor habitual então é um problema sério então você recorre a gambiar você fala vamos fazer aqui um crowdfunding para manter um jornalista lá durante algum tempo crowdfunding para então é fundamentalmente questão de e daí você vê o desperdício que é a grande empresa mesmo com as perdas que teve aí de redação você com o time de redatores uma redação grande como você tem lá como que seria tendo pautas criativas independentes como que seria fácil fazer jornalismo hoje mas é questão de recursos não é falta de recursos e como você acha que vai ser daqui para frente a gente teve falar bem rapidamente porque não tem como não falar ontem a decisão da STF flexibilizando a prisão em segunda instância que muito provavelmente a não ser que alguém dê um nó jurídico mais um o Lula será solto para guardar em verdade os próximos recursos diante disso a gente tem também um governo Bolsonaro que se desmorona a cada dia e muito provavelmente uma figura de centro-direita que vai acabar saindo como o próximo candidato à presidência nesse cenário qual você acha a polarização da grande mídia com a mídia progressista com a mídia contra-hegemônica como você colocou vai se manter vai piorar como você acha? o ideal o ideal seria apagar as mágoas lá e ter uma frente em favor da civilização essa frente até agora você não conseguiu avançar quando você pega centro-direita ele senta agora criar um discurso social com a figura do Luciano Huck que não vai o Luciano Huck ele não tem a vocação política mas digamos estão jogando nele sem discurso sobre a questão da acessibilidade social o Amigo Fraga tem conduzido isso e tem a maior liderança do setor do mercado tem conduzido esse discurso defesa mas é um discurso retórico se você for pegar digamos o melhor modelo porque quando você pega hoje a é complicado a esquerda ainda não sabe se pega pauta identitária ou não tem pessoas que falam é isso que racha a frente das esquerdas porque isso aí fortalece o direito se você for fazer todo o discurso que a direita se vai evitar todo o discurso que a direita é contra então vai para a direita uma vez não tem lógica isso e com a internet o que você tem essa questão das bolhas tem uma outra visão em cima de bolhas você tem um conjunto de setores aí geneticamente chamado progressistas movimentos sociais ONGs e tudo cada coisa na sua especialidade você tem o movimento negro você tem o movimento das lésbicas você tem o movimento de saúde pública e daí você tem um conflito grande com os partidos políticos que eles querem o controle vertical eu vou dar eu sou a favor do direito das mulheres eu conceito você não dá o protagonismo para o PT teve isso antes de virar uma estrutura partidária verticalizada ele teve isso nos anos 80 as melhores propostas de saúde de urbanismo e tudo vinham desses grupos específicos então a partir do certo momento você enrijece partida de vira vira poder enrijece é simpático as propostas mas é o dom de cima para baixo o Adilma era nítido isso e daí não cabe eu participei de alguns eventos aqui eu fui no lançamento do livro do do Trevisando que é o movimento gay falaram em Dilma o pessoal arrepiava eu acho mais crítico a Dilma do que ao 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 eu tive conversas na época lá com a Dade com a própria Dilma no mesmo dia com a Dade esse pessoal está do seu lado está do seu lado mas não é seguidor abre as contas traz esse pessoal para ajudar a fiscalizar a Marina foi a primeira que entendeu isso quando ela naquela candidatura dela, que quem fazia a proposta do movimento negro era o negro, quem fazia a proposta da LBTG era a LBTG, só que ali era um engodo, porque você só defende minoria como papel ativo do Estado. E na hora de falar em Estado, no fundo era toda uma vitrinha ali para você tentar implantar um governo que seria anti-Estado. Os setoriais do PT, por exemplo, não cumprem esse papel no seu clube? Eu não conheço de perto do PT, mas o que eu vejo nos conflitos o PT tem um problema sério. Quando, pouco antes das eleições, de começar a campanha, eu defendi que não tinha mais que ter um protagonismo. O anti-petismo é tão forte quanto o anti-petismo. O anti-petismo inviabiliza qualquer solução. Então o PT tinha que abrir mão do protagonismo. Agora é complicado, que é o maior partido. Eles me chamaram, eu tive uma palestra, a executiva foi e a gente discutiu. E a visão deles é o seguinte, o partidão lá atrás, abriu mão, fez um acordo com o Getúlio, abriu mão desse protagonismo e perdeu espaço para o trabalhismo do PT. Então nós não podemos perder essa base. Então... Obrigado.